Bom dia, bom dia, bom dia, meus lindos. Bom dia mesmo. Hoje tá cedo. Levantei cedo e adoro passar o meu cafezinho junto com os meus abençoados, porque eu sei que vocês sentem o cheiro do meu café. Já falaram pra mim que gostam de tomar café comigo aqui, e se sentem como se estivessem junto com todo mundo. É a mesma coisa que eu. E aí, ó, aquele cafezinho, eu me embato uma saudade quando eu era criança, né? Criança aí dos 6, 7, 8 anos, que a gente se lembra das coisas muito bem, né? Eu, pelo menos. E a minha mãezinha não usava pano, aquele negócio de coador. Esses coadores de papel, então, nem se fala, né? Então, era fogão a lenha. E ela misturava o pó junto com a água. Aí passava o café, aí misturava, deixava ferver, né? A água junto com o pó. E deixava sentar a borra no bule. Aí depois ela passava em outra panelinha. E ali nós tomava café preto, né? Porque o leite era difícil. Mesmo morando na roça, mas não tinha criação de vaca, não tinha essas coisas, né? Quando dava pra pegar um litro de leite em alguma pessoa que tinha cabra. Eu gostava, eu tomava muito leite de cabra. Aliás, fui criada com leite de cabra, né? No caso. Quando tinha, né, meu povo? Quando tinha. Porque, na verdade, eu fui criada com papa d'água. É, papa d'água. Eu lembro que os outros meus irmãos, minha mãe fazia. E não existia nada de mamadeira, não existia, não. Era com o dedo mesmo. Passava em volta os pratos assim, ó. As beiradas do prato e, ó. Ponhava na... A mamadeira era o dedo. É, tudo isso a gente se lembra. Hoje você vai lá, naquele mesmo lugar, você vê a tecnologia, né? O avançamento do povo, como tá diferente. Hoje é piscina, clube, né? No caso, não muito perto, mas por alguma redondeza. Mas o miolinho que eu me entendi de gente, por ali, cresci. Não teve muita evolução, porque as pessoas pararam no mundo. Ou seja, pararam no tempo, né? Mas olha só. Hoje eu estava deitada ainda. E pensando nisso aí, bem na minha mente. Né? Mas eu gosto, por incrível que pareça. Acho que é dos vídeos que eu mais gosto de fazer, é o meu cafezinho da manhã. Hoje nem pão eu vou pegar. Porque eu vou sair cedo, vou tomar um golinho de café. E vou já tá saindo, vou... Passar primeiro no dentista, que ainda tô com o processo no dentista. E depois vou pegar uns exames médicos que eu fiz. Fiz uma tomografia da cabeça. E... E até ir lá, pegar ônibus, voltar. E aí, já é meu dia. Né? Então, é... É isso aí. Aí eu resolvi fazer esse videozinho. Os meus queridos... Se eu morasse aí numa chacra, numa chacra, no meio do mato, já estaria uma hora dessa no meio do mato. Olha nos passarinhos voando, pra lá e pra cá. Olha, se é uma coisa que eu tenho inveja, é disso aí. Não tenho inveja de nada, mas desse momento eu tenho. E o papo, naquela garrafinha, não dá pra me deixar sem passar café, porque vai que marido levanta. Eu não tenho café, mas pelo menos o pão servado tem ali, ó. Só que eu não vou comer nada, tô sem vontade. Tô sem vontade de comer nada. A única coisa que eu tomei e que eu comi agora foi meu... O remédio da pressão. Hoje tô com a cabeça zoada. Hoje tô com a cabeça zoada, eu acho que a pressão tá alta. Mas, vamos lá, né? Pois é, hoje a gente usa assim, ó. O sabor do café nem tem. Esse coador. Coador de pano eu até tenho. Mas esse café, esse coador de pano, eu acho legal no interior, sabe? No sítio. Mas eu gosto também, eu tenho. E já fiz o meu café antigo também. Pôr o pó junto com a água, depois deixar sentar e tomar. Fica igualzinho, não passa sujeira, borra nada. Olha só. É claro que eu vou... Sem meu cafézinho preto eu não saio. Não sei que eu vou fazer exame de sangue. Não sei que eu vou fazer exame de sangue, né? Aí sim, aí não posso tomar. A gente não pode tomar nada. Tá vendo? No momento. Ali tá a minha pia limpinha. Lá, ó lá. A loucinha ali já tá até seca, mas não vou nem guardar. Vou nem guardar. Aqui a gente faz uma barulheira, né? Pra guardar as coisas, né? E o marido tá dormindo. Olha. Que esposa exemplar. Vai sair e já deixa o café de marido pronto. Pra não ter o trabalho de passar café. Olha aqui, meus amor. Olha. Olha a fumacinha, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu sei que vocês estão desejando esse café. Quem é cachaceiro, faz assim com o copo da cachaça. Credo. Credo. Que horror, né? E eu é o café. Estão servidos, meus lindos, meus abençoados. Aqui, ó. Café. Pelé que é, né? Café. Pelé é nada. É café do ponto, nada. Café seleto. É café seleto. Era o melhor café da época, né? Pois é, meus lindos. Então, deixa eu olhar a hora ali. Não, é cedo ainda pra pegar o ônibus. Tô com hora marcada lá no primeiro que eu vou, oito e meia. Aí, onde eu vou pegar o exame, não precisa marcar a hora. Entendeu? Show. Vira mais. Você tá mexendo. Olha, já, hein? Olha lá. É isso aí, meu povo. Às vezes as pessoas falam, é, não tenho vídeo. Não sei o que eu faço de vídeo. Tô sem ideia. Aí, ó, olha pro teto. Acho que tá bom de limpar já. Ó, eu acho que o meu forro já tá encardindo. Mas eu tô sem produto. E o produto é caro pra dedéu, pra limpar esses forros aí. Mas tá, tô falando assim, mas no final do ano eu limpei, meu povo. Só não terminei de pintar a casa, porque a tinta tá cara pra dedéu. A tinta aumentou de um jeito que eu falei, meu Deus do céu. Não é um alimento, era pra ser barato, né? Mas é aí que eles aumentam mesmo, porque o povo demora a comprar. Hum, hum. Tá muito bom esse café, viu? Ai, Jesus. Eu sei que vocês estão aí saboreando. Hum, hum. Ai, ai. Hum. Pois é isso aí, né? Louvado seja Deus. Aqueles que se levantam de manhã e ainda passam um cafezinho pra tomar. Né? Que muitos não tiveram a chance. Antes de ontem, né? O meu irmão, ele foi levar, ele estava, ele estava marcado pra ele estar levando um casal na rodoviária pra estar aí viajar. A rodoviária, aeroporto, nem sei onde que é. Aí, ele chegou na casa do casal pra pegar o... Eles, né? Pra estar levando. Aí, a esposa falou... Falou o nome do meu irmão, falou... Não vai dar pra nós viajar. Viaja, comprar de tudo. E aí, tomar mais café, que tá muito bom. Aí, falou assim... O meu marido passou mal essa noite e ele tá no hospital. E eu tô terminando de fazer um café aqui e vou lá ver como é que tá. Porque ele tá no hospital. Não deu pra mim ficar lá, porque foi pra emergência. Aí, quando pensa que não, o telefone tocou, sabe o que aconteceu? Morreu. Praticamente, entrando no hospital. Então, meu povo, a vida da gente é assim, hein? É vapt vult. Tô aqui e, de repente, não tô. Ou seja, de um jeito ou de outro, vocês vão falar... Ah, graça franca, morreu. Morreu, não. Partiu. Partiu pra outra. Aí... Aí eu lhe falo... O que que eu deixei de bom? A minha amizade com cada um de vocês. Certo? Isso, pra mim, não tem preço. A amizade. A amizade é tudo. Falação na rua. Olha, mais um, meus lindos. Olha, que maravilha, hein? Mas é isso aí, né, meu povo? É isso aí. Tomando um cafezinho, conversando. Teve um... Um comentário que falou assim... Eu me sinto... À vontade. No dia que eu peço até desculpa, que eu falando com a boca cheia, né? Mas acontece, né, meu povo? Eu sinto vocês como... Como alguém na minha casa. Sei que tem uns aí que... Gente, mas vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes, que é o que importa, né? O que importa é ser feliz. Porque a gente, se nós levar o nosso pensamento à distância... É muito difícil de viver. E tá muito difícil de se viver. Isso nos quatro cantos da nação, né? Que nós sabemos que tem lugares, países... Tranquilo, bom de se viver, tudo. Mas nós aqui, nós vivemos a realidade nesse Pernambuco. Por esse mundo afora, por esse Brasilzão afora. Que só Deus é quem vê, né? Porque nós não vêem nada. Não é mesmo? Então é isso aí, meus lindos. Fica aqui com esse café... Seleto. É do ponto, né? Mas a propaganda é do seleto. Fico aí todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que dê um dia abençoado. Certo? Que vem aí mais um final de semana. Tranquilo. Ontem de ontem... Deu um toró de chuva aqui. Que pensei que ia acabar. Era o mundo de tanta água. Mas graças a Deus não tivemos notícia de nenhuma tragédia. E é isso aí, né? E é isso aí. Jogando a bola a bola. Vamos jogar a bola pra frente. E pra frente é que se joga a bola. E... Mais amor ao próximo. Mais amor a cada um de nós mesmo. Porque primeiramente o amor tem que vir de nós, né? Não adianta... Eu querer amor se eu não tenho. Né? Ou dar. Então a gente tem... Tem que primeiramente nos amar. Assim como eu cuido do meu cabelinho. Da minha pelinha. Né? Da minha roupinha. Da roupa dos meus... Dos meus aqui. Das coisas. Vamos cuidar daqueles também que estão lá do outro lado. Como vocês. Não criticar, não falar mal, não julgar, né? Não julgar. E... Procurar fazer sempre o bem. Se tiver a cada um do nosso alcance. E é isso aí. Nossa, meu povo. Aproveitando que... Não sei aonde que eu vou... Enfim, aos gatos. Porque os gatos... Já estão querendo sair da caixa. Já estão querendo andar pelo chão. Ó, meu povo. Eu não sei o que que eu faço. Porque eu não tenho condições, né? De ficar... De criar uma multidão de gatos dessa, né? Eu gosto tudo, mas não dá. Né, meu povo? Sem espaço, não dá. Aí vou ter que dar um jeito, meu povo. Vou ter que... Sei lá. A gente tem medo de... Dar pra gente que larga, não cuida. Igual a mãe, né? Dos filhotinhos. Estão lá. Estão tudo bonitinho, meu povo. Estão tudo de uma gracinha. Aí depois você dá, quando cresce... O povo não quer mais? Larga por aí? Isso é coisa que se faça? Ai, mas... Por enquanto não tá com... Não tão me dando trabalho, né? A gata tá comendo muito. Porque é amamentando quatro, né? E ela não come comida, gente. Come ração. Aí tô frita. Porque eu já tenho o Bruce, né? Que a comida dele é cara. Porque ele fez uma cirurgia um tempo atrás. E ele não pode comer qualquer tipo de ração. Qualquer tipo de... Nada, nada. Nem comida. Ossinho. Essas coisas de frango. Essas coisas não pode dar. E a gente tem que cuidar, né? Já que pegou, vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Porque senão já viu. Então é isso aí, meu povo. Pra mim não me atrasar. Já tô indo pro ponto. De ônibus. Pegar o busão. E olha... Um beijo no coração de vocês. E muito obrigada por este... Por esta manhã. Por este papo. Delicioso. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Assim querendo nosso Deus. E até o próximo vídeo.